Oi gente, no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês uma receita que ajuda a reduzir a inflamação, a reduzir medidas e a reduzir dores musculares também que foram causadas devido a treinos. Essa receita não é nada convencional, é chamada de leite de curcuma. Curcuma é aquela raizinha amarelinha que é parente do gengibre e se você quiser conhecer mais eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo que explica melhor sobre a raiz, é uma raizinha. Então antes da gente continuar com a nossa receita, não esqueça de se inscrever aqui no canal e também de ativar as notificações clicando no sininho. Então agora a gente vai ver a nossa receita, eu espero que vocês gostem. Então nessa receita nós vamos precisar de duas xícaras de qualquer leite vegetal de sua preferência e aqui na descrição desse vídeo eu deixei o link para algumas receitas que já tem aqui no canal, então não deixe de conferir. Vamos adicionar uma colher de chá da curcuma, que é conhecida também como alçafrão da terra, pode ser em pó ou pode ser o pedacinho da raiz. Vamos adicionar meia colher de chá de canela em pó, que é um excelente alimento termogênico, uma pitada de pimenta do reino, que ajuda na absorção das propriedades benéficas da curcuma, um pedaço do gengibre sem pele ou se você não tiver pode utilizar o gengibre em pó também, e uma colher de chá de mel ou xarope de agave ou outra adoçante líquido de sua preferência. Então nós vamos bater tudo no liquidificador e depois em uma panela nós vamos aquecer por mais ou menos 3 minutos até subir a espuma. Uma dica é, ao fazer essa receita, cuidado a utilizar itens brancos de plástico, porque como a curcuma é bem amarelinha, pode ser que manche alguns itens e só vai sair com o tempo conforme você for lavando. E depois disso, você pode servir imediatamente com um pouquinho de canela e tomar à noite durante a sua ceia, que fica uma delícia. E vai ajudar você a dormir super bem também. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um joinha nesse vídeo, e de comentar também o que você achou dessa receita e dar alguma sugestão de um vídeo novo também. Então, até o próximo episódio e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho